DNA Vitória de Bortoli e Cassiano Cavaleiro Muito boa tarde Santa Maria, eu sou a Vitória de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN Boa tarde ouvintes, eu sou Cassiano Cavaleiro e nós convidamos vocês a conhecerem um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região E a gente fica com vocês até as 5 horas da tarde e te convidamos a interagir conosco pelo nosso WhatsApp 55991362472 E o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos, o Taslo Bar fica lá no Shopping Praça Nova E para falar um pouquinho mais sobre o entrevistado de hoje, antes da gente contar quem é, a gente vai te convidar a fazer uma viagem no tempo, porque a gente vai voltar para o ano de 1966 Conta alguns fatos que aconteceram Cassi Em 1966 foi o ano do lançamento do álbum revolucionário Revolver da banda Beatles Neste ano morreu Walt Disney, fundador da Walt Disney Company Neste ano também nasceram as atriz Cláudia Raia, o cantor Bonovox, líder do U2 E no dia 10 de maio de 1966, o nosso entrevistado de hoje, o Paulo Tavares, idealizador da TV Ovo Muito bem-vindo, Paulo Obrigado e bom saber dessas personalidades aí que são do mesmo ano Eu não sou do mesmo ano, mas do mesmo dia, 10 de maio de 81, eu nasci, somos colegas de dia e de nascimento E Cassi, conta rapidamente aí para os nossos ouvintes que estão acompanhando a CDN nesta tarde de chuva aqui em Santa Maria Quem é o Paulo? O Paulo Tavares é diretor cinematográfico, produtor executivo em rádio e TV Editor de imagem e som, fotógrafo, licenciado em teatro e educador social Ele é também fundador, ex-coordenador e colaborador da ONG Oficina de Vídeo, que é a TV Ovo aqui de Santa Maria O Paulo é ainda criador do método de cinema Frankenstein, dispositivo de criação e desenvolvimento de roteiros E ele também é membro da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura do Rio Grande do Sul E produz e apresenta o podcast Programa Ponto de Cultura Super engajado aí na toda a função do The Audio e Vídeo O Paulo é uma referência aí da nossa cidade E além de tudo, ainda é uma pessoa que divide todo esse conhecimento, né? Com várias pessoas aí que se apaixonaram pelo audiovisual ao longo da trajetória Inclusive, antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando, né, Paulo? Que a tua história se confunde com a história da TV Ovo e vice-versa, né? Exato, exato. Não tem como falar de um sem falar do outro Vamos começar pelo mais recente, que é a participação das produções da TV Ovo na Feira do Livro E daí logo em seguida a gente volta lá, porque é o passado bem remoto Mas por enquanto vamos falar da participação da Feira do Livro Porque essa semana a gente recebe, nossos convidados todos têm uma relação com a feira, né? E a gente teve uma noite especial aí, que a TV Ovo estava envolvida, né? Exatamente. Ontem a gente teve a participação na Feira do Livro Como há vários anos a gente vem atuando, né? E sempre a gente faz alguma coisa junto com a Feira do Livro E geralmente mostrando um pouco da nossa produção, né? E ontem foi uma quinta-feira especial, porque a gente exibiu a nossa série TBT, né? Do Por Onde Passa a Memória da Cidade Essa série foi bem interessante, porque ela foi, no ano passado, produzida em plena pandemia Mas com material de arquivo, né? Então a gente pegou todos os nossos arquivos do Por Onde Passa a Memória Que é um projeto que a gente trabalha a questão da memória, né? O próprio nome já diz E fazendo, a gente fez no Por Onde Passa a Memória Todos os distritos, né? Um documentário de todos os distritos E aí, então, a gente resolveu ano passado, em função da PMD Que já que a gente não poderia gravar o nosso documentário Que estava previsto ano passado Em pegar esse material e produzir uma série com seis mini documentários, né? Com material que não foi pra... que não entraram nos documentários Material inédito E material inédito Alguma coisa ou outra pode ter ajudado a contar a história Mas as histórias que foram mostradas eram tão inéditas, não estavam nos documentários, né? E são histórias que contam um pouquinho de quem são as pessoas de Santa Maria As lendas, eu conversei com o pessoal da TVO Tem até um episódio que ele fala sobre as aparições dos distritos, né? Sim, a gente sempre vai pros distritos e sempre tem as histórias sobrenaturais, né? Então, é a Mula Sem Cabeça, é a Mulher de Branco É o Cavalo de Branco que aparece também nas encruzilhadas, enfim Então, a gente pegou um pouco disso, né? Do que o pessoal contou e fez um episódio especial, né? Nesse episódio, quatro pessoas, né? De dois distritos, né? Que é Santa Flora e, se não me engano, País Sim, País E aí, então, a gente compôs um documentário Nos outros cinco, basicamente, é uma pessoa, né? Que conta uma determinada história Que legal! E está disponível em algum lugar, Paulo? Sim, toda série já está disponível no nosso canal do YouTube Que, por sinal, foi bom falar do canal Eu acho que a gente nunca falou muito disso Nosso canal está quase chegando aos 40 mil inscritos, né? Nós estamos com 38, alguma coisa aí essa semana Então, acredito que logo, logo nós estaremos chegando aos 40 mil inscritos Olha aí, que legal! Ficou convite, então, pros nossos ouvintes conhecerem o canal TV Ovo lá no YouTube, né? Isso! YouTube barra TV Ovo Vamos fazer um mutirão agora, já no ar Eu vou entrar aqui também na minha conta do YouTube Já vou começar a seguir E todo mundo que está ouvindo aí já faça instantâneo Se não a gente deixa pra depois Tu pega o celular e vai fazendo coisa e nunca mais Então, assim, ó, vamos combinar Já pega agora, entra no YouTube e curte lá o perfil da TV Ovo Vamos ver se a gente chega nos 40 mil em seguidinha E aproveitar o final de semana também Que é de descanso, de folga do trabalho Pra assistir as produções locais daqui da cidade Que tem muita coisa boa Mas, Paulo, vamos começar falando Vamos voltar, então, à tua história Sim Vamos falar lá do Paulo, do início Paulo Criança Onde é que tu nasceu, Paulo? Eu... Pois é, eu tenho uma história bem peculiar, assim Talvez não tão... Talvez outras pessoas... Crianças tiveram essa mesma... Vamos dizer assim... Ou uma história parecida Eu nasci em São Pedro do Sul Só que com sete... E no interior de São Pedro Uma comunidade chamada Pedreira Que, na verdade, eu não... Não conheço exatamente o lugar que eu nasci Porque eu vim pra Santa Maria com sete dias E... E eu fui registrado em Santa Maria Então, no meu registro Eu sou santamariense Mas eu sei que eu nasci Numa comunidade chamada Pedreira, em São Pedro do Sul Então, eu... Eu nasci... Então, sete dias eu vim Então, no dia 17 de maio Que é o dia do aniversário de Santa Maria Eu vim pra Santa Maria Olha aí! Tem duas coisas pra se comemorar, então Sim, agora que eu me fraguei disso Porque foi sete dias Isso eu tenho certeza Que foi sete dias Porque na época tinha aquela questão do resguardo, né? De sete dias E eu nasci em casa, de parteira Na TV preto e branco Os filmes que rodavam na TV, né? Então, essa é a minha lembrança do audioalto Mas isso sempre me cativou Sempre... Ah, se tinha, eu queria ir De qualquer maneira Se custasse ou não custasse Bilheteria, eu queria estar lá E ainda falando da tua infância, Paulo A gente tem aqui no programa Um quadro que se chama Diagnóstico São especialistas Não são médicos Mas são especialistas em Paulo Que vão dar um diagnóstico Tem uma história aí Vamos ver se tu lembra da infância Vamos rodar nosso primeiro depoimento Eu lembro de um episódio Da infância minha E do Paulo Tavades Foi de que Uma certa feita Nós resolvemos Eu e o Roberto Resolvemos matar a aula Para ir para o fliperama Nós estudávamos lá no Irmão Quintino Na Vila Caramelo E aí me aparece o Paulo E nós com medo Que ele nos entregasse E tal Convencemos ele De ir junto E levamos ele Para o fliperama Quando deu mais ou menos A hora lá de Terminar a aula A gente voltou Para o bairro lá Voltamos lá para Caramelo E tinham suspendido as aulas E aí nós chegamos em casa E perguntaram Onde é que nós estávamos E aí nós Nós estávamos na aula No colégio E tal E aí Imagina O chá De casca De vaca Que nós tomamos Né Paulo De quem é essa voz Essa é do meu irmão Egídio Luiz Egídio Que aprontava mais que tu É aquilo que eu falei Antes Ele não Agora comprovou Que acabavam Aprontando E acabavam Me induzindo a aprontar Ah, essa era uma história Que eu ia contar Mas aí já ele contou Que legal A gente vai para um rápido intervalo E já voltamos Com mais histórias De Paulo Tavares Taslo Bar Palco de excelentes shows Ao vivo Festas e eventos Nossa carta de drinks Preparadas com ingredientes Artesanais Proporciona uma experiência Única de sabor Todos os ambientes Do Taslo Bar Estão voltados Ao palco Que tem agenda Com as melhores bandas Da região E eventos nacionais O estacionamento fechado Junto ao shopping É segurança Para aproveitar a noite Taslo Bar Perfeito para saborear Drinks exclusivos E petiscos saborosos No shopping Praça Nova Execução de reabilitações Rurais fixas Em desventados Totais E quase totais Em um dia Com uso de implantes E cirurgias guiadas Qual a vantagem? Sem incisão Sem dor Sem pós-operatório É a técnica mais avançada Do mundo atualmente Odontologia Lauda O implante que se transforma Em sorriso Dr. Paulo Lauda CRO RS 6461 Rua Floriano Peixoto 1578 Telefone 3223 1405 Comece o segundo semestre do ano Matriculado na graduação Que pode mudar a sua vida Vem pra Umbra A prova é online E dá para usar a nota do Enem Além disso Você encontra vários formatos De desconto Para transformar o seu sonho Em realidade Presencial EAD Ou semipresencial Na Umbra Você estuda Do seu jeito Na Umbra Você encontra O seu futuro A imobiliária que está mudando Santa Maria e região Tem seus canais de atendimento E comunicação Em diversas redes No Instagram Encontre a conta comercial Pelo Arroba Michael Oliveira Imóveis No Facebook Procure pela página Michael Oliveira Imóveis Você também pode conferir Os melhores lançamentos Do mercado imobiliário No canal do Youtube Michael Oliveira Imóveis Acesse o site da imobiliária Para encontrar as melhores Oportunidades do mercado MichaelOliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis Mudar faz bem Amiga Neste Outubro Rosa Queremos ajudar você A priorizar sua saúde Para isso Neste mês Os exames do check-up Da mulher Mamografia E ultrassonografia Das mamas Estão com 15% De desconto Para usuárias E não usuárias Causo Escolha se cuidar Agende seus exames Causo Assistencial O Central do Esporte É o programa diário Para quem é amante Do esporte De Santa Maria e região De segunda a sexta Às oito e meia da noite Aos sábados Ao meio-dia E às oito e meia da noite E nos domingos Ao meio-dia E às sete horas da noite Com apresentação De Rafael Fábero E aos finais de semana Com Antônio Tessis Central do Esporte O Esporte Local Para Todos Estamos de volta Com o DNA Identidade Da nossa gente Sou Cassiano Cavalheiro E sigo com vocês Até as cinco da tarde Ao lado da minha colega Victoria de Bortoli E do nosso entrevistado Do dia Paulo Tavares Idealizador Da TV Ovo Aqui de Santa Maria E lembrando Que o DNA Tem a parceria De Taslobar Perfeito Para saborear Drinks exclusivos E petiscos saborosos Fica localizado Fica localizado no shopping Praça Nova E quem quiser interagir Conosco Basta mandar uma mensagem Para o nosso WhatsApp 991-36-2472 E a gente segue aqui O papo com o Paulo Tavares Então E Paulo No primeiro bloco A gente contou um pouquinho Da tua infância Ali As primeiras memórias Que tu tem Do audiovisual E depois Como é que tu te encontra Com o audiovisual Até fazer um projeto Voltado a ele Bom Acho que antes De falar do audiovisual Eu acho que uma coisa Que sempre me Me traz Assim a memória É o meu pai O meu pai Ele era muito Ele era contador de histórias Eu acho que essa É uma das coisas Que pra fazer audiovisual A gente tem que Ter né Essa questão De contar histórias Então O meu pai Era aqueles Que recebia Os amigos Em casa As pessoas Que ele conhecia Os conhecidos E sempre era regado A muita história E pra nós também Na infância Ele contava Muitas histórias E o meu pai Era praticamente É um alfabeto Ele fez Um, dois, três anos Lá E Dificilmente escrevia Ele escrevia Muito Errado Assim Por exemplo Se ele fosse escrever Casa Ele escrevia com K Por exemplo Com Q Melhor né Só pra ter uma ideia Assim E E E ele contava Mas ele Pra contar a história A gente ficava encantado Eu e meus irmãos E os outros Meus primos Enfim Ouvindo o pai contar Então uma das coisas Eu acho que Que então a gente tem Um pouco por aí E o audiovisual Ele é muito Por exemplo É fábula né Ele Essa questão do áudio De juntar a imagem Com o som Por exemplo Uma boa história Narrada verbalmente Ela vai nos remeter A imagens e sons Né Mas eu começo Basicamente Trabalhar com Audiovisual Quando eu vou Pro sindicato Dos bancários O sindicato Dos bancários Eu era diretor Do sindicato Dos bancários Eu trabalhava No HSBC Antes ainda Bamerindos Né Depois passou A ser HSBC No final Antes de ser vendido Né Pro Bradesco Se não me engano E E aí Ele acabou Que Eu indo pro sindicato O sindicato Tinha comprado Uma câmera VHS E era E eu sempre fui Por exemplo A fotografia Eu comecei a estudar Fotografia Sem ter Uma câmera na mão Por exemplo Era uma coisa Que eu gostava Então eu comecei A comprar Por Antigamente Vinha as gibi As revistas E vinha ali Tu comprava livros Da Ed Ouro Se não me engano E aí Eu lembro Que uma época Eu comprei vários livros Fotografia E comecei a ler Aqueles livros Mesmo Sem ter uma câmera Como o ISO O obturador Aquelas coisas Só lendo 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 Tentando entender Aquilo Sem ter uma câmera Na mão E quando eu fui Para o sindicato Teve essa oportunidade Da câmera De vídeo E então Daí eu já fiz Logo que surgiu Em Santa Maria Dois cursos Um Para comerciais E outro Para operação De câmera Eu fiz E aí E aí A partir daí Nunca mais Eu desliguei Do audiovisual Que ano Era isso? Isso Deixa eu pensar Era 96 Foi a TV Ovo Então isso Lá no início Da década De 90 Não sei exatamente 91, 92 No máximo Por aí E aí Depois teve um tempo Daí teve o Cine Club Quando a gente O Cine Club Eu lembro que iniciou Acho que um ano Antes dos 100 anos Do cinema O O Cine Club Lanterneiro Desculpa O Hotel O Cine Club Dos bancários E aí Depois A gente fez Uma grande programação Dos 100 anos Do cinema E foi no ano Que o Sindicato Também estava Completando 60 anos E inclusive O Sindicato Ia fazer uma série De programação A gente deixou De fazer a programação Para comprar um projetor Porque nós tínhamos O Cine Club Começou com a TV 29 polegadas E daí Não Mas o Cine Club Merece um projetor E naquela época Era muito caro Era um projetor Era uma mesa Grande assim Enfim E aí A gente começou Ali E daí A gente começou A fazer produções Pelo As pessoas Que participavam Ali Da organização Do Hotel O Cine Club Que era Uma 6 ou 7 pessoas A gente começou A ter ideias O próprio Marcelo Esteves Que depois Foi o roteirista Do Manhã Transfigurada Do Sérgio Vocês Brasil Ele era Um dos coordenadores Então Ele, por exemplo Fez toda a curadoria De 100 filmes Que a gente Exibiu No Hotel Cine Club Dos 100 anos Do cinema E aí Então A gente Foi fazendo Essa série De atividades No Cine Club Isso aí No auge Do VHS Que era o início Da década de 90 Foi exatamente Quando se popularizou O VHS O videocassete As pessoas Começaram a adquirir As locadoras Em todo esse contexto Dos blockbusters Dos blockbusters Mas Que as pessoas Também começaram A ter acesso A câmeras de vídeo E daí Filmar, né Registrar E aí A gente começou A fazer alguns filmes Entendo O Marcelo O Marcelo O Marcelo Esteves Propunha Um filme Fazia O Caçol Propunha Outro Fazia Eu proponho E daí Quando eu fui propor O meu Era fazer Sobre adolescentes E férias E como que eles Viviam Nas férias Por exemplo Porque tinha Eu tinha Muito clareza Assim que os adolescentes Da minha comunidade Eles não tinham Opção de lazer Entendeu Ou ficava na esquina Conversando com Com os vizinhos Ali A gurizada Vizinha Ou ficava jogando bola Ou não tinha mais nada Para fazer Entendi Então resolvi fazer Esse documentário Só que daí Quando a gente Começou a produzir Esse documentário O Marcos Borba Que é um Da TVO Foi um dos meninos Que antes Da TVO Eu tinha Procurado Para Gravar com ele Desse documentário Então era um documentário Sobre adolescente Férias E não lembro Qual era o outro tema Mas enfim Era alguma coisa assim E daí Existe esse registro Desse documentário? A gente gravou Só uma parte Com o Marcos Os outros 4, 5 adolescentes Que a gente ia fazer A gente não chegou A gravar Porque daí Veio a ideia Eu disse Não, peraí Está errado isso Me caiu Uma ficha Assim Em vez De eu Gravar Um documentário Sobre eles Porque Não Ensinar eles A como trabalhar Com uma câmera E eles Fazer Os vídeos Que eles quiserem Não fazer Um tema E aí Assim foi feito Eu levei essa ideia Para Associações Os outros moradores Da Vida Caramelo Associação Comunitária Da Vida Caramelo E aí Que eu era da diretoria Na verdade Eu era do Conselho Fiscal Enfim Mas a gente levou Eles acharam Uma boa E aí a gente começou Uma oficina de vídeo E uma oficina De teatro Na comunidade O teatro Durou dois anos E a TV Ovo Está aí Nos seus 25 anos E sempre É um da TV Ovo Então E da onde Surgiu O nome TV Ovo Ah O nome TV Ovo Surgiu Da seguinte maneira A gente começou A gente largou A câmera na mão Bem aquela ideia Do quase Do Glauber Rocha E da sua turma Uma ideia Uma câmera na mão Uma ideia na cabeça Exatamente E aí A gente largou A câmera na mão deles Foi ensinando Ali como Para que servia Cada botãozinho Como fazer cada coisa Enfim E aí eles foram Criando coisas E eles foram Nessa linha De fazer A nossa sala De aula A grande maioria Das atividades Era feita na rua Então eu digo Que a Vila Caramelo As ruas da Vila Caramelo Foram a nossa sala De aula Essa câmera Era tua Pessoal Essa câmera Era minha Era pessoal Porque eu tinha Depois que eu fiz Sindicatos bancários Eu fiz o curso lá E comecei a trabalhar lá Aí a primeira grana Que eu consegui Que dava Para comprar uma câmera Eu comprei uma câmera E tinha aberto um estúdio Que fazia casamento Aniversário Mas não era o que eu queria fazer Entendeu Daí eu fechei E esse equipamento Estava parado E foi o equipamento Que a gente usou Para fazer as oficinas Na TV Ovo Então eu disse Não, eu tenho esse equipamento Está parado Vamos colocar na mão Da gurizada E aí com dois meses Eles resolveram Então apresentar O que eles já tinham Produzido Naquela Bem incipiente Bem Com série de problemas Técnicos Enfim E aí vamos fazer Então E aí então Tá, mas a gente Precisa dar um nome E aí Como era A gente estava Trabalhando muito Na linguagem de TV Reportagem Aquelas coisas assim Dá então É uma TV Mas e aí Que nome dessa TV E aí surgiu Ah, foi alguns nomes E eu lembro que um dos guris Que era mais Vamos dizer assim Mais gaiato Mais piadista Sempre tudo para ele Era piada Ele disse Não, vamos botar De TV Ovo E dava risada Porque na verdade O ovo sempre foi Meio pejorativo Principalmente naquela época E para a gurizada Era Era só E hoje mesmo Algumas pessoas Que nunca Quando veio o nome Do TV Ovo Acham graça Enfim E naquela época Ele era assim Ele dava Tá, mas Giovanni Por que TV Ovo, né Tem que ter um porquê Não é uma coisa Simples TV Ovo Não, porque Nós estamos fazendo Oficina de Vídeo Na região Oeste TV Ovo Oficina de Vídeo Oeste Ovo E fez sentido E fez sentido Mas uma boa parte Não queria o nome Porque achava Não, o nome feio Não tem nada a ver Enfim E daí Quando ele falou Que era isso Que era uma sigla E aí a gente fez Toda uma reflexão O que que é Daí teve que ter Aí pra Pra reflexão O que que é o ovo Né E aí Quando chegou Agora ele já entendeu Que o ovo É a origem da vida Pelo menos Pra quem Pros ovíparos Né E pro próprio Nós também Que é um óvulo Né Da mulher Enfim Que não deixa de ser Um ovo E aí Acaba E daí Então eles entenderam Não, então vamos Daí Que o TV Ovo E Como Marte Que é um bom nome Porque é um nome Chamativo Ele chama atenção Né Então a pessoa grava Talvez não saiba O que que é realmente TV Ovo Mas o nome Fica, né Que legal E falando um pouquinho Desses projetos Da TV Ovo A gente tem um Mais um diagnóstico De uma pessoa Que passou por uma Dessas primeiras oficinas Legal O Paulo foi uma Das pessoas Que trouxe Esse projeto Pra cá Pra essa comunidade Que Ainda se encontra Em Muitas pessoas Em vulnerabilidade social Eu era uma Dessas pessoas Na época Né Um adolescente É Ou mais alguns Adolescentes Que fizeram Esse projeto E encontrou No Paulo O acolhimento Que talvez Muitos ali Não tinham Em casa Né Eu particularmente Né Falo também Pela experiência Que o meu irmão Mais velho Teve Nesse projeto A gente encontrou Ali Um acolhimento Que Que a gente Não Não tinha Em casa Né Não Não Encontrava Esse tipo De afeto Né Acho que a gente Encontrou No No Paulo Uma figura Paterna Assim No lado Mais amoroso Da coisa Né Porque Foi essencial Assim Foi fundamental Para que a gente Pudesse Se desenvolver Enquanto Humanos Enquanto Cidadãos Reconheceu Essa voz Paulo Sim Sim De quem é? É Do Glyn Edwards Lá da Nova Santa Marta Que época Que ele participou Ele participou Na época Do ponto de cultura Então Foi Depois De 2006 2007 2008 É emocionante Ouvir esse relato Ah Com certeza Muito Fez a diferença Na vida De tanta gente Como O Glyn falou Não foi Não era só uma oficina técnica De passar a instrução E fazer Mas Tornou uma família Né Paulo Sim É Eu acho que tem essa questão Eu sempre fui muito ligado A questão Do teatro Né Eu lembro que Na minha No meu Ensino No primeiro grau Né Que equivale ao fundamental Hoje Na época Era primeiro grau Eu lembro que Eu sempre estava envolvido Na escola Com alguma Uma questão Quando tinha apresentação Ah Tinha que fazer alguma Menor que fosse Ou maior que fosse Lá estava o Paulo Isso na igreja também E essa questão Do E eu Como eu tinha feito Licenciatura Educação artística Depois eu fiz Um pouco de bacharelado Também Agora Esse ano Que eu consegui Concluir o curso De licenciatura em teatro Então Então todas as minhas As aulas Eu jogava Alguma Alguma coisa De De teatro De dinâmica De jogo Né De brincadeira Né Mas no jogo teatral mesmo Né Então sempre Ah o que que eu vou trabalhar Hoje Ah vou trabalhar a linguagem Vou trabalhar Trabalhar o Enquadramento Né Então eu pensava O que 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 dinâmica Que jogo teatral Que Que brincadeira Né Que dá pra casar com isso Então eu sempre fazia isso E isso era muito legal Porque a gurizada Se não estava muito afim Do audiovisual Ele estava afim Da brincadeira Né Como ele chamava E tudo Não era Não era Solto assim Ah vou fazer uma brincadeira Só pra fazer Às vezes sim Às vezes era mais pra Pra relaxar eles Pra deixar eles mais Mais à vontade Participar das atividades Porque às vezes A gente precisa fazer Com que eles participem também Né Então eu sempre trabalhava Essa Essa O jogo Né Pra que Facilitasse o aprendizado E a integração Da turma E a TV Ovo também Deu muita oportunidade Pra pessoas que hoje Estão na área Do audiovisual Que começaram Lá crianças ainda Nessas oficinas Sim Tem muitas pessoas Que Que estão Né No audiovisual E muitos que não estão No audiovisual Mas que quando a gente Se encontra Eles sempre falam Que foi super importante Pra eles A questão mesmo Eles não Permaneceram no audiovisual Isso contribuiu Isso contribuiu muito Pro crescimento deles Né Então a gente tem Esses relatos Esse ano a gente fez 25 anos E a gente acabou Fazendo Um Pediu 25 depoimentos Né Pegou 25 depoimentos De pessoas De diversas pessoas De diversas épocas Da TV Ovo E todos Trazem O que foi O que marcou Pra eles Naquele período Que eles estiveram Né E todos Falam isso Que Que mesmo Que não Mesmo aqueles Que não permaneceram No audiovisual Eles Foi super importante Pra vida deles E os que permaneceram No audiovisual Também Porque ali Eles se acharam Né Então a gente tem Pessoas que foram Por ir Então no audiovisual E pessoas que Foram até nós Porque queriam Conhecer o audiovisual Então acho que foi Super importante Assim Essa questão Então a TV Ovo Ela inicia Justamente Com essa questão Da formação Audiovisual Então essa foi A primeira Primeira Vocação Da TV Ovo Foi essa questão Da formação Que legal E a gente vai Pra mais um Rápido intervalo E já voltamos Tazlo Bar Palco de excelentes Shows ao vivo Festas e eventos Nossa carta de drinks Preparadas com ingredientes Artesanais Proporciona uma experiência Única de sabor Todos os ambientes Do Tazlo Bar Estão voltados ao palco Que tem agenda Com as melhores bandas Da região E eventos nacionais O estacionamento fechado Junto ao shopping É segurança para aproveitar a noite Tazlo Bar Perfeito para saborear Drinks exclusivos E petiscos saborosos No Shopping Praça Nova Cuide da saúde De seu pet Água de qualidade É muito importante Por isso A Purifique Santa Maria Traz uma super novidade Os purificadores De água para pet A água do Purifique Pet É livre de cloro Partículas Ferrugem Metais pesados Pesticidas Vermes e bactérias Seu pet Merece beber do melhor Ele merece o Purifique Pet Adquira o seu Na Avenida Prefeito Evandro Ber 7195 Ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria O aumento de gastos Com energia elétrica Está ficando cada vez mais caro Por isso A Solartec Energia Solar Tem a solução que faltava Faça já um orçamento gratuito Ligue ou chame no WhatsApp 55991418527 Atendemos todo o Rio Grande do Sul Atendemos o comércio Residência Indústria Até o produtor rural Solartec Energia Solar Escolha viver o autêntico urban style No novo edifício residencial de Santa Maria B900 Apartamentos inteligentes e ambos Entregues com sistema de automação Com opção de um ou dois dormitórios Off-top Mais espaço gourmet mobiliado E academia no próprio residencial Somente no mês de outubro Ao adquirir o seu imóvel Ganhe o projeto de interiores personalizado B900 Mais um empreendimento padrão Zaconzanini Construções A Acolher em Casa Home Care É uma empresa de prestação de serviços Na área da saúde É especializada em assistência domiciliar qualificada Com equipe multidisciplinar Logística E fornecimento de equipamentos hospitalares Para locação e venda Entregues na sua casa Para saber mais Acesse o site acolheremcasahc.com.br E conheça as vantagens de contar com uma locadora Que entende do assunto No sábado e no domingo Com o Plantão Bay em quatro edições Os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes Trazem informações sobre o que é notícia na área policial O trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região E demais serviços de interesse público Plantão Bay Onde a informação não tira folga Estamos de volta com o DNA A identidade da nossa gente Eu sou a Victoria de Bortoli E sigo aqui com vocês Ao lado do meu colega Cassiano Cavaleiro E do nosso convidado de hoje Paulo Tavares Criador da TV Ovo E o DNA tem o apoio do TV Taz Lobar Perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos Taz Lobar fica no Shopping Praça Nova E a gente terminou o segundo bloco falando um pouquinho de pessoas Que participaram da TV Ovo ao longo desses 25 anos E a gente tem mais um diagnóstico Vou pedir para a técnica rodar por favor Paulo Tavares É incrível poder falar dessa pessoa maravilhosa Essa pessoa que há 25 anos atrás Fomentou um projeto que hoje é a nossa querida TV Ovo E através desse projeto Ele possibilitou a mim e a outros jovens da região oeste de Santa Maria Ter contato com a arte, com a cultura, com o entretenimento E muito além Ele nos tornou protagonista de tudo isso Ele agregou muito valor às nossas vidas O Paulo é uma figura que é muito conhecida em Santa Maria Por esse elo, por essa ligação forte que ele tem com a cultura da nossa cidade Então, ter tido esse cara na minha trajetória de vida Também é algo que me orgulha muito mesmo Por mais pessoas como o Paulo Tavares Reconheceu essa voz, Paulo? Eu estou em dúvida Mas eu acho que é a Cristiane Diniz Ela mesma Que época que ela participou da TV, tu lembra? Sim, em 96, ela é da primeira turma Exatamente, ela ficou conosco ali pelo menos uns 3 anos, eu acredito Que bacana E depois, continuando a história da TV Ovo, Paulo Depois desses primeiros anos de oficinas Vocês foram produzindo documentários, filmes Como é que foi esses próximos passos da TV depois daquele início? Eu acho que o primeiro ano ele foi muito produtivo A gente fez um programa de 45 minutos com dois meses Praticamente ser agorizada sem saber direito o que estava fazendo Dá para dizer isso Depois a gente fez mais um aquele ano E foi fazendo E por um determinado tempo esse foi o nosso foco Era ensinar a agorizada a operar uma câmera E fazer alguma coisa Seja uma reportagem Seja... Na época a gente não fazia documentário A gente fazia ou reportagem Tipo uma matéria jornalística Ou a gente criava algumas Algumas ficçõezinhas rápidas Então eu sempre trabalhei Como era coisa que precisava ser rápida A gente não tinha condições de ficar um, dois, três meses Trabalhando um curta-metragem, por exemplo Então sempre a minha proposta para eles Na criação era o seguinte Não, vamos fazer o seguinte Tu está saindo na rua, acontece alguma coisa Que coisa é essa? Vamos... Um local só Uma cena só Que vai... A coisa acontece e acaba Então a gente fez muitas coisas dessa forma E o documentário Ele vai surgir mais na TV Ovo Depois de alguns anos já Como ponto de cultura, enfim O que é o ponto de cultura? O ponto de cultura é uma política É a política nacional E tem a estadual, cultura viva E aqui em Santa Maria a gente está para ter a nossa municipal Isso é um assunto bem interessante Mas em 2004 O Ministério da Cultura na época Com o ministro Gilberto Gil E o Célio Turino Que era... Parece um sonho a gente ouvir isso, né? 2004, na época Que o ministro da Cultura era o Gilberto Gil Chegando até uma palpitação no coração Que saudade disso Sim Sim, porque daí eles propuseram O Cultura Viva O Programa Cultura Viva Que era... Tinha várias ações Uma delas era pontos de cultura Então o que que era? Era um edital onde instituições Que já trabalhavam a cultura Escreviam o seu projeto E recebiam um aporte financeiro Para durante dois anos Desenvolver uma série de ações Dois anos ou dois anos e meio Eram cinco parcelas Acho que era... Acho que era dois anos e meio Porque eram cinco parcelas Cada parcela seis meses, né? De atividade E aí então A entidade que já trabalhava com cultura Na sua comunidade Que é uma política de base comunitária, né? Definida por lei agora E então ela... E aí então As entidades recebiam Quando eu vi o primeiro texto Dizendo o que que seria um ponto de cultura Eu disse Mas isso aqui é TV Ovo Cada paráfrica que eu lia Eu ficava mais convencido Tanto que no primeiro edital Que houve A gente fez o projeto E foi contemplado Fomos um dos primeiros duzentos Eram para ser contemplados Cem no primeiro edital E foram contemplados duzentos E nós éramos um desses duzentos pontos da cultura E a TV Ovo Naquele momento Nós estávamos parando Porque a gente não tinha mais pernas Para fazer nada Né? A gente tinha voltado Para Carameira A gente já tinha saído Já tinha alçado o voo Tinha feito o programa de TV Com a TVE Do estado Que era o povo gaúcho E daí tinha mudado o governo Tinha rescindido o nosso contrato E nós estávamos Parando E aí veio o ponto de cultura Isso em 2004 Então em 2005 a gente assina Assina o convênio E em 2006 a gente começa O ponto de cultura E aí a gente voltou Com tudo aquilo que a gente tinha parado E muito mais Porque daí a gente propôs outras coisas Resumidamente, Paulo A gente já está nos nossos minutos finais Mas o que a TV Ovo oferta O que a TV Ovo tem hoje? É, eu costumo dizer Não é uma unanimidade Mas para mim é muito claro Isso, a TV Ovo para mim Ela trabalha com três Três vertentes, né? Uma que é a formação audiovisual Que a gente faz hoje Por exemplo, com o nosso projeto Eu sempre troco os nomes dos projetos Deixa eu ver Que é o Olhares da comunidade Que a gente vai nas escolas públicas E faz a formação audiovisual E produza vídeos com os adolescentes Das escolas do município Nos anos finais No ano Oitavo e sétimo Sétimo, oitavo e nono ano Por aí Então esse é um dos focos da TV Ovo O outro é a produção Que daí a gente trabalha muito Com a questão do documentário Não que a gente fique só no documentário A gente também já fez ficções Mas o documentário é o nosso forte Que trabalhamos a questão da memória E aí então a gente Então o segundo A vertente que a gente trabalha É essa questão da produção de conteúdos, né? Principalmente o documentário E o terceiro foco da TV Ovo É a circulação, né? Como é o projeto Cine e Movimento Que a gente começa amanhã Em Silveira Martins Que vai levar filmes Curtas-metragens gaúchos Pra cinco, seis municípios Da região Um é Santa Maria O último vai ser Santa Maria Que vai Começa amanhã com Silveira Martins No domingo vai pra Restinga Seca Depois no outro final de semana Não necessariamente nessa ordem Mas a gente vai em São Martinho da Serra Itaara E... E tem Santa Maria também, né? E Agudo E depois em Santa Maria E a Santa Maria a gente não marcou a data ainda E pra quem quiser saber mais informações Do Cine e Movimento Lá no nosso site a gente publicou Uma matéria bem legal E vamos de mais depoimento, Paulo? Tem mais um recadinho pra ti Vamos lá Acredito que conheço O Paulo Tavares De 2003 2004 Por aí Numa reunião Onde era Vários assuntos tratados Sobre associações comunitárias Onde eu Era a presidente Da minha associação comunitária Aqui da Donoai E aí conheci o Paulo Ouvi o projeto dele Me encantei E desde ali não desgrudei dele Até conseguir Alguma coisa que viesse dele Pro meu bairro E tive a sorte Muito grande Em 2005 De ter no meu bairro Os agentes da cultura viva Do bairro No bairro Nonoai Foi muito lindo Tivemos vários Jovens inscritos Fizeram o curso Foi maravilhoso Eu tenho assim O Paulo Tavares Um Uma pessoa iluminada Porque ele não viu Só o lado Do bairro dele Ele quis expandir Ele quis ir adiante E isso foi muito bom Porque através dele Vários e vários Meninos e meninas Hoje tem uma profissão Maravilhosa Uma profissão Que fazem com amor Onde eu tenho Meu filho Que é meu orgulho Onde eu tenho A minha nora Que também teve Uma passagem linda Pela TV Ovo E muitos outros Tenho assim Um carinho muito grande Por essa família Como eu digo sempre De quem é essa voz? É a Jani Jani Souza Que legal Participou um pouquinho Então da trajetória Da TV Ovo Sim Ela nos acompanha Desde a época Que a gente foi Com o Ponto de Cultura Fazer atividades Lá na Manoac Que legal E hoje A equipe da TV Ovo Continua produzindo Mesmo em meio A pandemia Vocês acabaram Fazendo nessa produção Como tu falou No início do programa O TBT Resgataram memórias E a TV Ovo Continua Sim, exatamente O ano passado A gente teve que Puxar o freio Porque não tinha Mesmo como produzir Mas esse ano A gente está Com muitos projetos E em função De alguns projetos Que ficaram Que a gente teve Para corrogar Por exemplo Como é o Cine Em Movimento Que era um projeto Para ser ano passado E agora Que a gente está conseguindo Na verdade Esse ano Porque a gente teve Todo um edital De selecionar filmes Então a gente não Já vem trabalhando Com ele Ele agora está Na reta final Que é a exibição Nas comunidades Então a gente Tem uma série De projetos Assim como Tu acompanhou lá O lançamento Da exposição Do Joel Saldanha Nos animados tempos Do Joel Saldanha Então a gente está Com uma série De projetos E além Dos nossos projetos A gente também está Fazendo Tem uma parceria Em diversos outros projetos Principalmente Em projetos Que agora Com a questão Da pandemia Com a lei Aldir Blanc Que foi fundamental Para a retomada Então foi muito importante A lei Aldir Blanc Para nós Da TV Ovo Assim como Para uma série De outros grupos E artistas Então a gente também Está nessa parceria De vários projetos Que o pessoal Está finalizando Ou está fazendo agora Ou fez E vai lançar Daqui a pouco A gente também Está nessas parcerias Então esse ano Está muito corrido Que legal Como nunca a gente Como nunca teve E para a gente Encerrar o nosso Diagnóstico Vou pedir mais Dois recadinhos O Paulo Tavares É dessas pessoas Que sonham E vivem dos sonhos Eu conheci ele Quando eu entrei Na TV Ovo Por volta De 2009 E ele é Um grande sonhador Mas para além De ser um grande sonhador Ele batalha muito Por esses sonhos Ele é dessas pessoas Que acreditam muito Na noção de coletividade E vivem isso E vivem a coletividade No caso dele Ele vive a coletividade Ele também Gosta muito De estar Articulando Ele é Um Produtor cultural Natos Ele gosta De estar No meio De fazer Essa política De articulação De juntar As pessoas De buscar Coisas em comum Que seja Para o bem De todos De pensar A comunidade De trazer Mudanças Para a sociedade E além disso Eu acho que Uma das características Do Paulo É também Esse olhar Cuidadoso Para o que cerca Ele E também Esse olhar Criativo De quem Está sempre Pensando em alguma Nova ideia Em algum projeto Em alguma possibilidade De mobilização De fazer Ações Que impactam A comunidade Local Ou De fazer Ações Que envolvam Audiovisual Que eu acredito Que é uma das Grandes Paixões Dele E quem é Essa voz A gente Assim caminhando Para o fim É da Nelly Mombeli Nelly Que participa Hoje Da equipe Da TV Ovo É uma das Coordenadoras Da TV Paula A gente Gostaria de muito Mais tempo Para continuar Contando a história Da TV Ovo Mas infelizmente O DNA Acabou E eu queria Agradecer Por ter vindo Aqui até A CDN Compartilhar Um pouquinho Da tua Trajetória Eu que agradeço Muito Saio daqui Bem feliz Para encerrar a semana A gente agradece E feliz da cidade Como Santa Maria Que tem uma TV Ovo Para tão bem Contar essa história E deixar tudo bem registrado E com tanta dedicação Como vocês fazem Parabéns Muito obrigado Pela presença Eu que agradeço E só dizer Para o pessoal Que está nos ouvindo ainda Não se esqueçam De inscrever Nosso canal do Youtube Eu já fui lá Já me inscrevi Vamos chegar aos 40 mil Já está 38,4 mil Isso aí Muito obrigado DNA volta Na segunda-feira Tchau, tchau